Governador, vamos lá, vamos direto ao ponto. Como é que está o status dessa questão para a candidatura do acordo do PT e do USB e a sua candidatura do Haddad ao governo de São Paulo? Depois do jantar de sexta, temos novidades? Olha, para mim está tudo ok, conforme foi combinado. No dia seguinte daquele jantar da prerrogativa, que para mim era um ápice importante, o jantar da prerrogativa, no dia seguinte nós fomos no Instituto Lula. Eu, o nosso Paulo Câmara, o João, o Carlos Siqueira, estava o Camoto, Lula, Haddad e Iglesias. E o combinado é o que está sendo feito. Os estados que nós governamos, nós indicamos, dentro das prerrogativas. Os estados que o PT governa, o PT indica, para evitar conflitos. E nos estados onde houver uma divergência mais consistente, vamos para algum tipo de avaliação. E foi o que o Lula repetiu naquele debate que ele fez, uma espécie de palestra, acho que foi na sede do PT, não sei, com vários jornalistas, ele fala isso. E a Gleisi repetiu agora esses dias para a Andréa Sadi. Ou seja, embora a pesquisa nem sempre seja um critério muito justo, porque você pode apoiar alguém que está na frente e depois aquela pessoa acaba perdendo, mas ela é um critério. E aí, então, esse é o critério. Coloca todos os nomes dos candidatos atuais e mais o meu nome. Aí vai dar um número. Coloca todos os nomes, coloca o nome do Haddad. Vai dar um outro número. Quem estiver melhor colocado, tem a prerrogativa de poder escolher primeiro, digamos assim. E eu ainda defendo que se o Boulos quiser, também pode colocar o Boulos. Uma terceira opção, se ele estiver também na frente, também seria justo. Acho que isso me parece o critério que é o que está em andamento. Agora, detalhes... Quando seria essa pesquisa, governador? Na hora que quiserem. Eu sugeri que fosse feito mais para frente. Porque tem uma opinião pessoal que nós não devemos perder tempo com esses assuntos que, na minha visão, são muito menores do assunto principal. No dia da prerrogativa, nós saímos de lá. A sensação que tinha era... A única dúvida era vai ganhar no primeiro turno ou não vai ganhar no primeiro turno, mas vai ganhar. Isso faz dois meses. E faz dois meses que nós estamos discutindo. Federação, 17%, 21%, Márcio França, Haddad, Beto Albuquerque. Sinceramente, a população detesta esse negócio de partido. Imagina em federação de partido. Aí eles detestam dez vezes. É o O do Borogodó. É um assunto chato. Então, o relevante é... Nós temos um campo democrático que nós entendemos que tem que ter uma representação e que nós temos um nome que é competitivo. E o outro campo, que é menos democrático, vai ter o seu candidato, que é competitivo também. E essa é a disputa real. É o que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, no Peru. Disputas apertadas. Se pudermos matar a eleição no bom sentido, quer dizer, deixar a eleição num turno só, acho muito confortável, acho importante para a democracia, uma passagem importante até para o próximo governo. E para fazer isso, cada um tem que fazer seus gestos. generosos. É evidente que se for afinidade. Quem tem mais afinidade com o Lula? O Haddad. Claro. Seria até injusto não ser. Se eu fosse petista, eu preferia quem? O Haddad. Aliás, se eu fosse petista, eu preferia a Gleice de vice. Acho que ela é a pessoa mais correta para ser vice, a pessoa mais leal. Enfim. Mas a vida não é assim. A vida não é por correção ou por afinidade. é para você buscar ampliações, para você correr menos riscos. Agora, são 20 portas e um candidato, que é o Lula. Em 10 portas, ele ganhará no primeiro turno. Em 9, no segundo turno. Em uma, ele perde a eleição. Aí a pergunta é, nós vamos insistir em ficar arriscando? De abrir uma porta errada? Ou alguém supunha que o Bolsonaro ia ser presidente da República? Ninguém supunha. Se, sendo franco, ninguém da política podia supor que o Bolsonaro ia ser presidente. E ele foi. Ele foi eleito. Então, na minha visão, quanto menos risco se correr, melhor. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto